Durante quatro dias, representantes da sociedade civil e do governo federal estiveram reunidos aqui em Brasília para debater a segurança alimentar e nutricional no país. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite. Olá, Aline, boa noite. A gente vai conversar agora com a coordenadora de nutrição, de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Boa noite, Michele. Um dos assuntos centrais da quinta conferência foi o aumento do sobrepeso e o combate à obesidade no país. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 50% da população adulta estão com excesso de peso. Como que esse tema foi tratado na conferência? Bom, a conferência trouxe importantes propostas para a prevenção e controle do sobrepeso e obesidade. Tanto propostas relacionadas à promoção da alimentação saudável, desde o público infantil, desde o leitamento materno, destaque aos bancos de leite humano, ao reforço nas escolas de uma alimentação saudável, quanto também no sistema único de saúde, ao acompanhamento, atenção nutricional às pessoas com excesso de peso e obesidade. A conferência tem como lema comida de verdade no campo, na cidade, e destacou muito a importância de ter a produção de alimentos mais saudáveis, a oferta e a disponibilidade de alimentos mais saudáveis para a população, facilitando todas as pessoas a ter escolhas mais saudáveis e poder prevenir o excesso de peso e obesidade. Tá, agora no final da conferência foi elaborado um documento com 400 propostas, né? Qual que é o objetivo desse documento e quais são as propostas que mais se destacam? Sim, o relatório tem várias propostas, desde na área da produção de alimentos, na parte de abastecimento, quanto na parte de consumo e atenção à saúde. E essas propostas vêm aprimorar as políticas públicas, fazer sugestões para fortalecimento do programa Amamento Alimento, do programa Saúde nas Escolas, de vários programas que o Ministério da Saúde desenvolve. Vêm sugestões também para fazer campanhas de alimentação saudável, de sugestões para que se oriente mais a população e divulgue mais o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz várias mensagens de como a população pode se alimentar melhor, pode fazer escolhas mais saudáveis. De preferência, consumindo alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, alimentação do dia a dia, e evitando os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, sanduíches, comidas prontas, porque tem maior teor de gordura e açúcar e engordam mais. Obrigada, coordenadora Michele Lessa, pelas informações. E uma política pública que saiu de uma das edições da conferência é uma lei que determina que 30% da verba usada para alimentação escolar seja para compra direta da agricultura familiar. Esse é o tema de uma reportagem que a gente confere agora. A merenda dos alunos da Escola Municipal Fernando Sabino, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, é a base de arroz, feijão, legumes, verduras e frutas. A preocupação da escola é oferecer alimentação rica em proteínas e saudável, evitando produtos industrializados. Todos os ingredientes vêm da agricultura familiar. A coordenadora da merenda escolar no município, Antônia Freire, explica que uma nutricionista elabora o cardápio para todas as escolas. Segundo Antônia, muitos alunos fazem a primeira refeição do dia no colégio. Nós nos preocupamos muito, nosso município se preocupa muito com nossas crianças, porque nós oferecemos uma alimentação saudável. No prato de hoje, galinhada. As crianças aprovaram o cardápio. Elas fazem uma comida muito boa, aí é tudo, o que elas fazem é bom. Tudo é muito gostoso, muito saudável. Os alimentos são adquiridos de uma cooperativa local por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. A diretora da escola, Nilda da Paixão, afirma que além de oferecer alimentação saudável na escola, o programa é um reforço na economia rural. Tem esse trabalho com os pequenos produtores, né? Porque, como a renda desses pequenos produtores é pouca, é feita essa compra na agricultura familiar, que fornece para a gente a verdura, legumes, as frutas dos alunos. Aqui no Brasil, desde 2009, uma lei determina que 30% da verba destinada à compra de alimentação para as escolas devem ser usadas na agricultura familiar. A proposta surgiu em uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que chegou à sua quinta edição este ano. Durante esta semana, representantes de todo o Brasil e de outros países debateram metas referentes à alimentação saudável. A legislação já induz a alimentação saudável. Para nós é muito importante começar na escola. O cidadão, ele pode se formar na escola e ter bons hábitos durante a vida toda, a partir desse aprendizado, a partir dessa experiência.